Acabou por hoje, a gente só volta terça-feira agora, Braulio. Pois é. É terça ou é segunda? Segunda. É segunda por causa da Larinha. Porque sexta não haverá, é aniversário da minha netinha e eu não estarei aqui. Eu estarei vendo, participando do aniversário dela de manhã. Então já é essa, segunda que tem. Então segunda, a gente volta com você na segunda de manhã e estaremos juntos com transmissão já sem nenhum problema, nem para celular, com Android. Todo mundo vai ver bem nítido, testado e aprovado. Transmissão ao vivo lá do Teatro Universa, domingo às 19 horas. Eu estarei lá. Semana passada eu não pude ir. Este domingo eu irei, com a graça de Deus. Eu espero que você venha. E os que moram longe assistam ao vivo. E os que moram longe, mas têm amigos em Brasília, recomende ao amigo, dê o endereço. Teatro Universa, na L4, na 609 Norte, na frente do Big Box, ao lado do IESB. Deus abençoe a todos nós. Um beijão para todo mundo. E esse programa repete. Vocês sabem onde, no canal doido, daqui a meia hora, lá, 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 lá. Um beijo para todo mundo. Bye, bye, planeta Terra. VNVTV. O canal é você. VNVTV. 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 Obrigado.